E aí, pessoal, voltando aqui, coloquei até o óculos para falar com vocês um pouquinho mais sério. Seguinte, como vocês viram aí no nosso feed, a gente postou uma decisão que foi muito, mega importante para a gente, tá? E mostra aí uma mudança de interpretação em relação às motions, tá? Por parte do USCIS. Motion, vamos lá, o que é uma motion? É um recurso, é um pedido de reconsideração ou de reabertura do caso, ou os dois ao mesmo tempo, tá? É em relação a uma decisão, por exemplo, um I-140, tá? Um pedido de GB2, ele foi negado, a gente pode fazer uma motion para pedir para o mesmo oficial que negou o caso reconsiderar, reabrir o caso, né? Analisar novamente e reconsiderá-lo. Então, por que essa decisão que a gente recebeu é tão importante? Porque já era muito difícil conseguir uma reabertura do caso em relação a motions. E a gente vem conseguindo essas reaberturas de forma bem frequente aqui dentro da Leon Group, que é já um passo bem interessante o oficial entender que ele precisa reanalisar a decisão dele. E essa decisão que a gente postou hoje aí no nosso feed, acho que postou nos stories também, além de reabrir o caso, o oficial de imigração, ele reconsiderou. Um caso que estava negado, ele foi reaberto e aprovado ao mesmo tempo. Ou seja, a gente reabriu o caso e reverteu a decisão de negativa de um EB2-NW, de um I-140. Então, essa reabertura e reconsideração de um caso através de motion, a gente não precisando resubmeter o caso, ela representa uma vitória muito grande do nosso escritório, da nossa banca de advogados. Estou extremamente orgulhoso desse trabalho que a gente vem fazendo nas motions, nos pedidos de reconsideração. E também representa uma mudança de mentalidade por parte dos oficiais de imigração do USIS em relação a reconsiderarem uma decisão proferida por eles. Antes, como eu falei, era quase impossível a gente ver eles considerando a decisão inicial deles errada e aprovando um caso que eles negaram, mas isso vem se tornando cada vez mais constante. Então, reafirmamos aqui, se o seu caso foi negado, não se desespere. A gente tem conseguido reverter os casos de forma frequente aqui na Leão Group. Confia na gente e entenda que a negativa não é o fim da linha.